E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma penteadeira com aquilo que você tem em casa Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você do lado daí como é que eu fiz essa penteadeira com tudo que eu já tinha em casa Sem gastar nada, porque a gente tem que desapegar dessa ideia que a gente tem que ter aquela coisa, né? Que tá aí na moda, não desapega, porque a gente tem que começar a se preocupar com esse mundo, com o nicho que a gente tá produzindo, hein? E como eu me preocupo muito com isso, eu tô sempre em pró de reaproveitar as coisas Então assiste nesse canal, se inscreve aqui, ó, pra você ver que eu realmente aproveito e aprender a reaproveitar aí as coisas que você tem em casa E ter o seu espacinho, tudo organizado do jeitinho que você quer Agora chega de mim e se bora pra esse vídeo Esse é o canto que eu tenho aqui, que fica do lado da minha cama, pra fazer a penteadeira E gente, a cama tá uma bagunça, ó, que que neném ali? A gente tem que botar as coisas ali pra proteger Porque esse neném já tá dando tatu bolinha na cama Então, ó, ignora minha bagunça aqui e vão pra cá Se concentra aqui que eu quero fazer uma linda penteadeira aqui Bem simples, bem industrial, nada de muito mimimi Vambora? Quando eu tô fazendo sozinha, eu peguei uma mesa que eu tenho em casa Coloquei um tijolo em cima pra dar a minha altura Porém, ficou muito alto, porque eu sou uma pessoa baixinha Então, eu coloquei uma caixa pra fazer a minha altura ali Pra ficar perfeito pra minha altura Você pode medir pela sua altura também Coloquei a tabu em cima Agora eu vou pegar uma broca fina Pra poder marcar a cantoneira E como a tabu já tá ali, sabe? A mesa vai servir como ajudante Então eu vou pegar essa parte ali E vou furar ali, ó Vou pegar a broca, a broca fininha Que dê pra passar pelo buraquinho da cantoneira Pra poder fazer o primeiro puro E ser o furo de marcação Esse puro, que são um puro bem pequenininho Depois vai te dar aí a base pra você furar E aumentar o puro do tamanho que tem que ser Eu comprei essa prateleira de vidro aqui, gente Na vidraçaria É sobra de vidro que eles botam pra vender E foi R$10 E já veio também com a parte de colocar na parede E eu já furei aqui, ó E agora eu vou só colocar E encaixar ali Essa prateleira minha já tava pronta Ela tem um vãozinho aqui, ó Tá vendo? A gente deixou esse vãozinho de propósito Pra passar fio, tomada E eu acho bem melhor Porém, quando eu vou botar o espelho aqui Corre risco do espelho se arretar E me estabacasse Então eu peguei, ó Caixinha de pasta de dente E vou colocar aqui, ó Pra fazer o limite, ó Aí não tem mais como o espelho escapar e papete Coloquei o espelho ali que tá sujo Bacacilda Eu vou limpar ainda o que ele tava guardado E, gente Eu tenho que falar pra vocês Eu desapeguei muito de maquiagem Eu tinha muita maquiagem Mas eu me desapeguei legal Então aqui vai ficar, assim, bem básico Só as coisas que eu uso E se vocês quiserem Depois eu faço um vídeo pra vocês Mostrando como é que eu organizo as minhas maquiagens Porque, assim, ficou só mesmo o que eu uso Porque eu não uso Doei Desapeguei Já foi Então, gente Tá ficando muito fofinho Olha Pena que eu só tenho uma prateleira dessa Eu preciso comprar mais Porque eu pensei em botar mais uma ali E mais uma ali, ó Quem sabe, de repente, uma em cima Não sei Vamos pensar Vamos pensando E eu acho pouco a gente vai fazer Agora que eu já coloquei Do estrelho, prateleira E também a minha base Eu vou guardando no meu de coisinhas De colocar Arrubando no meu jeitinho a penteadeira Pra facilitar tudo no meu dia a dia Pronto Agora eu tenho uma penteadeira Incrível Com tudo que eu tinha em casa Eu não gastei nada, nada, nada Tá incrível Tá super utilizável Eu ainda vou decorar E depois eu vou colocar uma luz E vai ficar linda Vai ficar perfeito Vem a minha cara Super econômica Com certeza E salvando E ajudando um pouquinho Desse mundão Que é tão bonito O resultado final Ficou incrível Super fácil de fazer Viu Como eu consegui fazer Tudo sozinho Ou seja É muito fácil de ser Porque você mesmo Pode fazer em casa Se você fizer, meninos Me marquem lá no Instagram Arroba Paula Letícia Oficial Eu quero ver Quero saber que eu tô ajudando vocês Quero saber que vocês estão gostando Das ideias daqui Não esquece de deixar o teu curtir Já aqui Comenta Comenta o que vocês acharam Da minha nova penteadeira Super simples Mas com a minha cara Eu quero saber a opinião de vocês Então, você gostou? Deixa o teu joinha Me segue lá no meu Instagram E se você reproduzir em casa Se inspirar Não esquece de me marcar também no Instagram Um super beijo Até a próxima Tchau Fui